Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que vocês me pediram aqui nos comentários que são os produtos acabados e aí desde que vocês me pediram eu já tava com essa ideia de fazer esse vídeo aqui no canal mostrar pra vocês os produtos que assim eu usei até o final e contar pra vocês o que eu achei deles então eu separei aqui, deixei juntar um pouquinho alguns dos últimos meses que acabaram eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo se inscrever e também ativar as notificações porque você sempre recebe uma mensagenzinha quando tem vídeo novo aqui no canal não esquece de deixar o seu like pra mim se você já gostou da ideia desse vídeo e vamos começar vou começar então falando dos perfumes esse aqui é o La Vie Estibello da Lancome e ele é um dos perfumes assim, eu acho que é o segundo perfume mais famoso do mundo e gente, não tem como é assim, você chega no lugar, você sente La Vie Estibello eu não sei se é porque eu usei durante muito tempo, acabou o frasco assim, La Vie Estibello é certeza na certa que se você quer um perfume pra arrasar, você tem La Vie Estibello ele acabou praticamente, ó, só tem um pouquinho aqui e ele é um dos melhores perfumes assim na minha opinião porque a fixação dele é incrível tem alguns perfumes que o cheiro é maravilhoso mas você não consegue encontrar ele depois assim, você passa o perfume de manhã, mas ele não fica tanto tempo mas gente, se você passar o La Vie Estibello você vai ver que, assim, você sente que você tá com perfume, sabe? e é aquele cheiro gostoso que te acompanha não é aquele cheiro que te deixa enjoada, com dor de cabeça tipo, você fica lembrando do perfume chato não, você fica lembrando do perfume e vê aquele tipo maravilhoso, sou rica não sei se eu vou comprar outro no momento porque, né, o orçamento tá aí eu tô cheia de perfume agora, o segundo perfume é esse aqui da Cacharel e eu acho que o nome dele é Catch Me a embalagem dele é muito fofinha assim, ó, como se fosse uma florzinha aqui em cima é um cheirinho que ele segue na vibe doce La Vie Estibello também acha ele um pouquinho docinho e eu gosto de perfume assim, que tem um fundinho docinho mas não muito enjoativo eu não sei muito bem explicar perfume, gente mas não é nada que seja muito marcante é muito pesado que você vai usar em uma ocasião, tipo, um casamento mas é aquele perfume bom durante o dia, assim no outono, inverno, sabe? e eu tô sofrendo porque não tem nada aqui dele mas ele é de tão verdinho a embalagem já tá toda sem nada e eu sofri quando ele acabou agora vamos para os produtos de cabelo vou começar falando dessa máscara aqui se eu tivesse feito esse vídeo de produtos acabados há, tipo, um ano e pouco atrás ela estaria eu e minha irmã, a gente cortou o cabelo numa época e a gente só usava essa máscara eu cheguei a usar essa máscara todos os dias e aí eu percebi que, né todos os dias não era uma frequência legal e aí eu usava, assim, um dia sim, um dia não né, dar um intervalinho ali enfim, são vários métodos que você pode utilizar mas de acordo com o seu cabelo com o seu tipo de cabelo com a frequência que você lava o cabelo também e essa aqui é a... eu nunca sei falar o nome dessa máscara então, enfim, vou deixar aqui embaixo pra vocês mas a da Lynn Stafford ela é uma máscara pra deixar o cabelo crescer eu conheci a Lynn Stafford por causa dessa máscara e eu fiquei completamente apaixonada pela marca por causa dessa máscara ela realmente fez meu cabelo crescer parece que é propaganda enganosa porque na época eu comecei a procurar várias coisas tinha várias dicas de como deixar o cabelo crescer mas não tinha nada que fosse completamente confiável eu resolvi investir nessa máscara e foi uma das coisas, assim, mais maravilhosas que aconteceram na vida quando eu tava com o cabelo curtinho ajudou muito o meu cabelo então eu acho que é uma super dica ela tá, tipo, bem no finalzinho, ó tem nada aqui, tem uns cantinhos e a gente quase não tem usado tanto essa máscara porque a gente já conseguiu o objetivo mas se você tá querendo deixar o seu cabelo crescer é excelente, é ótimo aí de cabelo ainda tem esse shampoo tenho dois shampoos pra mostrar pra vocês eu não sei vocês mas eu acabo muito mais rápido com shampoo do que condicionador esse aqui é o Miracurls Recovery é um shampoo de reparação e gente, assim, vai na fé todos os shampoos da John Friday são incríveis acabo um e aí eu vou lá, compro outro pra testar outra linha e eu nunca me arrependo esse aqui é de reparação confesso que não é o meu preferido porque coisas de reparação nunca são coisas que deixam o cabelo maravilhosos eles recuperam, mas não deixam o cabelo incrível mas ele vai deixar ao longo prazo ah, e outro shampoo que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, já é mais baratinho da The Beauty Box ele é um shampoo detox, ou seja, você usa ele quando você quer fazer uma limpagem uma limpagem você usa ele quando você quer fazer uma limpeza no seu couro cabeludo e aí o couro cabeludo fica incrível sem sujeira e é ótimo naqueles dias que você vai passar uma máscara de hidratação ou de restauração depois porque eu sinto que o efeito dela dura muito mais, assim faz muito mais efeito quando o couro cabeludo tá limpinho, sabe? ele tem um cheirinho muito bom meio que de capim, limão, chá verde não sei, define cheiros e é um dos shampoos detox, assim, que eu mais gostei até agora que eu experimentei, sabe? ah, e agora vamos para make tenho duas máscaras e eu queria mostrar pra vocês essa aqui, quem me acompanha no canal há muito tempo já tá cansado de ver é a máscara divina da quem diz perenice e gente, se você me acompanha aqui também no canal já deve ter percebido que era impossível essa máscara não aparecer aqui, né? e essa máscara aqui, ela faz todas as funções que você possa imaginar ela tem as cerdas sintéticas do estilo que eu gosto, sabe? que é assim, fininha e essa aqui é da Clinique ela também é super parecida com a da quem diz perenice pra vocês verem que eu gosto bastante desse efeito as cerdas são assim, sintéticas, sabe? só que a única diferença é que essa aqui não é de volume essa aqui é de alongar os cílios e que a Clinique tem sido uma das marcas que eu tenho mais gostado inclusive eu tenho até outra máscara que eu resolvi comprar pra testar e aí depois eu conto pra vocês se eu gostei ou não mas a Clinique tem sido uma das únicas marcas, assim, que não tem me dado alergia porque eu tenho alergia agora a máscara de cílios agora a vida me resolveu me presentear com essa alergia maravilhosa aí de batom, gente eu achei que eu nunca fosse falar que meu batom acabou na vida porque batom é uma coisa que, sei lá eu acho que eu nunca acabei com batom na vida esse foi o primeiro batom que é esse que eu tô usando no momento e aí vocês tão falando assim ué, acabou e você tá usando ele? sim, porque acabou e eu já fui lá comprar outro de novo é um nude castanhelo da quem diz perenice eu já tô na segunda embalagem dele então pra vocês verem como eu amo esse batom amo a textura dele que não sai fácil não quer aquela fácil mas é super fácil de passar amo a cor dele que fica linda neutra, básica agora pro outono fica incrível esse aqui eu já acabou mas eu já fui lá comprei outro porque eu não me segurei não me aguentei e aí a última coisa é essa base aqui da Fit Me da Maybelline usei tanta essa base que ela já acabou a única coisa que ela tava me incomodando agora no final é a cor eu quero testar a 80 então se você for bem branquinha e já testou a 80 me conta aqui embaixo nos comentários claro se funcionou pra você mas ele é uma base de média cobertura que eu considero e pelo menos na minha pele ele é de média cobertura e ela é uma base que ela fica super sequinha ela deixa um acabamento bonito na pele não é aquele acabamento que parece que você não passou base parece que você passou base mas não fica nada assim rebocado, sabe? é uma das coisas que com certeza eu compraria de novo quero comprar só que num tom diferente então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que tenham gostado dos produtinhos que acabaram aqui em casa prometo pra vocês que eu vou juntar mais produtinhos que acabaram e trago aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever de deixar o seu like aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo e a gente se vê no próximo até lá tchau tchau